Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje vai ser um casal responde, respondendo as dúvidas de vocês Lembrando que todas as perguntas são perguntas lá nos comentários, que são aquelas perguntas frequentes que vocês perguntam em todos os vídeos Por que que vocês moraram longe da família? Um monte de perguntas, então vamos lá, começando já com essa pergunta Por que que vocês moram tão longe da família? Por que que vocês decidiram morar tão longe da família? Vou começar falando então essa pergunta Gente, primeiramente quando a gente casou né, a gente veio morar junto, a gente morou muito tempo aqui em São Paulo O Reginaldo sempre trabalhou de construção civil, como vocês já sabem Só que chegou uma época meus amores, que não tinha muito mais emprego assim pra ele, muito assim fixo Ele começou a fazer mais bico, então ele fazia muito bico, muito bico e querendo ou não bico você acaba ganhando um pouco né A gente não ganhava tanto E aí depois disso eu engravidei e a gente foi pra rancharia Lá em rancharia ele continuou fazendo bico, só que rancharia era pior que aqui em São Paulo Rancharia é uma cidade muito pequena e ele acabou fazendo bico de pedreiro, o que não era nem a área dele né amor? Só que antes dela engravidar meus amores, a gente tinha ido já pra Santa Catarina Sim, a gente já tinha conhecido já Por que que a gente conheceu Santa Catarina? Através de um amigo meu, que ele trabalhava junto comigo, a gente era tipo sócio entendeu? Aqui em São Paulo, a gente trabalhou uns 4, 5 anos aqui em São Paulo e ele foi embora pra Santa Catarina Foi quando, foi bem no começo que nós estávamos casados e tudo, ele chamou a gente pra lá E a gente foi pra lá, tanto que fez o malandramento, tem vários vídeos assim Tem bastante vídeo que a gente já fez morando em Santa Catarina E eu trabalhei com ele lá e o que acontece, eu trabalhei com ele, vi que estava ganhando bastante, estava ganhando bem entendeu? Tava tirando um dinheiro bom, tudo e eu fiz a porrice de vir pra voltar pra cá entendeu? Porque eu entrei na produtora, eu e a Anny, a gente pensou que ia dar certo tudo e acabou não dando nada certo Mas, deixar quieto, e aí, a Anny depois logo em seguida, descobriu que estava grávida e a gente foi, passou, acho que deu 3 meses de gravidez Ela estava grávida, a gente foi morar lá na casa da minha mãe, aí eu comecei a fazer uns bicos de pedreiro ali, pedreiro ali, só que era bem pouco sabe, tipo Todo mundo quer ganhar bem entendeu? Tipo, pra poder se manter e ter as coisas E aí, quando a Laurinha nasceu, esse amigo dele fez uma outra proposta pra ele, pra gente ir embora pra Santa Catarina de novo De sociedade entendeu? E ele ia ser sócio dele pra trabalhar na área de construção civil, e a gente viu ali uma oportunidade gente, de fazer nossa vida Uma oportunidade boa entendeu? E aí, foi quando a gente fez isso, só que antes a gente tentou financiar a casa lá em Palhoça e deu certo o financiamento A gente conseguiu financiar a casa, então a gente falou, é isso mesmo que a gente quer pra nossa vida Então a gente foi embora pra Santa Catarina, porque a gente tinha a nossa casa e ele tinha um emprego bom Então foi essa a decisão meus amores, então se a gente ficasse em rancharia ou em São Paulo, a gente ia continuar morando na casa da mãe do Reginaldo Morando aqui na casa do avô dele, e a gente nunca ia ter a nossa casa entendeu? E vocês tem uma dúvida também muito grande, como que vocês compraram a casa, meus amores? Quando eu conheci a Anny, eu tinha já 29 anos? 27 pra 28 27 pra 28 anos, eu já tinha uma vida entendeu? Eu sou 10 anos mais velho que a Anny, entendeu? Então eu já tinha um terreno, eu já tinha propriedades, entendeu? Eu tinha um terreno, eu tinha dinheiro, entendeu? Então, porque eu sempre trabalhei com pintura E quem sabe que trabalha com pintura aí? Quem sabe que isso aí dá dinheiro pra caramba, entendeu? É cansativo? É cansativo, mas se a pessoa for de vontade, dá dinheiro Então, eu tinha uma vida, tanto que eu vendi um terreno, montei uma loja, tinha um dinheiro guardado E aí foi isso que a gente deu entrada na casa, entendeu? Então... E vamos então pra próxima pergunta que é Vocês vão se mudar pra São Paulo? Gente, no último dois vídeos só teve esse comentário Eu não sei se são pessoas novas no canal Eu acho que são pessoas novas E pode ser também pessoas que conhecem, que assistem o canal Mas às vezes só vem vídeo importante Só vem vídeo, né, aqueles vídeos polêmicos assim Então, não sabe porque que a gente tá aqui, meus amores A gente não vai se mudar pra São Paulo, tá? A resposta é essa A gente não vai se mudar A gente até bem queria, entendeu? Queria se mudar não pra cá, entendeu? Porque assim, gente Quem trabalha com o YouTube Tudo funciona em São Paulo, entendeu? Tem mais oportunidade Tem mais oportunidade Porque tudo aqui A gente perdeu já bastante Trabalhos Trabalhos Hoje quem tá precisando é a mãe da Anny, entendeu? E a gente tá aqui do mesmo jeito A gente vai fazer de tudo, entendeu? A gente tá aqui se virando, improvisando muita coisa Como vocês estão vendo no vídeo Mas a gente tá aqui firme e forte E vamos continuar E aí a próxima pergunta também é Essa casa é de vocês? Essa casa que a gente tá aqui em São Paulo Explica agora pra você, mano Meus amores, vou explicar pra vocês O meu pai é meu vô, entendeu? Eu chamo ele de pai, mas ele é meu vô Essa casa aqui é do meu vô Meu vô faleceu, certo? Então pertence aos filhos Entendeu, gente? Pertence aos filhos Nem a minha avó não pertence Por que que não pertence a Dona Cícera? Sabe por quê, gente? Porque quando a minha avó casou com o meu vô Ele já tinha essa casa Que ele era viúvo, entendeu? Ele já tinha essa casa E essa casa já tá no nome de todos os filhos Então a minha avó, a Dona Cícera Ela não tem casa, entendeu? Ela tá com a chave da casa aqui Só que ela não tem casa Essa casa não é dela, entendeu? É, então isso que eu queria até falar Então, tipo, a gente tá aqui Porque a casa ainda tá nas mãos da Cícera, entendeu? A chave tá com ela Ela que tá com a casa por enquanto Mas se os filhos decidirem vender essa casa Aí não vai ser mais dela Ela não tem parte na casa, entendeu? Ela não tem direito a nada Ela, tipo, não tem nada, entendeu? Meu pai não adquiriu nada Com ela, entendeu? Com a Dona Cícera E a próxima pergunta é Por que que vocês não viajam, meus amores? Essa pergunta não é nem de agora Essa pergunta algumas pessoas vêm comentando Desde quando a gente tava lá em Santa Catarina ainda As pessoas falavam assim Ah, por que que vocês não vão viajar pra fora do Brasil? Por que que vocês não fazem um vídeo passeando, viajando? Qual que é? Por que a gente não faz esses vídeos? A gente queria viajar, tudo, né? Só que como vocês viram aí, gente Vocês acompanham a gente há muito tempo Viu a retrospectiva Você vê que a gente tá conquistando as coisas aos poucos, entendeu? Conquistamos nosso sofá Conquistamos nosso tapete O Natal ano novo foi uma benção, graças a Deus A Anny, graças a Deus, realizou o sonho dela da cozinha Porque ela não sai daquela cozinha Ela tá até com saudades Não sabe a saudade que essa mulher tá da cozinha, entendeu? Certo, tá Então, gente, a gente tá conquistando as coisas aos poucos Hoje a gente não tem condições de viajar pro Chile Porque é muito caro, meus amores Pro Chile, pro Estados Unidos Você tá falando no Chile, meus amores Porque a gente queria muito conhecer a neve Nosso sonho é ver a Laura brincar na neve Pra gente ver a reação dela Eu também brincar na neve É, a gente também vê a nossa reação, meu amor Só que é assim, meus amores Eu tenho vontade de comer a neve só pra ver se é gostosa É, sei lá Há uns 3 meses atrás eu entrei em contato Com uma empresa de turismo, né? De agenciamento de viagens Pra gente ver quanto custava E o cara me passou um orçamento de 10 mil reais Pra gente ir pro Chile Só que assim, ó Pelo nosso trabalho de influenciador digital Eu consegui uma parceria de 50% dessa viagem Então a gente ia divulgar a viagem inteira A gente ia estar divulgando E a gente ia pagar só 5 mil reais Só que assim, meus amores Não é só 5 mil reais A gente sentou, eu e o Reginaldo Como uma família E vimos que 5 mil reais Dá pra gente fazer muita coisa dentro da nossa casa Não só, tipo assim A gente tem casa pra pagar Sim A gente tem a prestação da casa pra pagar Tem a prestação da pedra pra pagar Tem a prestação da pedra A prestação do nosso balcão da cozinha É, o balcão da cozinha O balcão, tudo Tem a prestação do carro pra pagar Então, tipo assim É, a gente não pode, tipo Fazer Tirar 5 mil reais Que dá pra gente fazer muita coisa ali Que dá pra gente pagar nossas contas Que dá pra gente colocar outra coisa dentro da casa Tipo, parcela por Mesmo a gente parcelar A gente até perguntou se parcelava Ele falou que fazia 5 vezes de mil reais Então você pensa Uma parcela de mil reais por mês Hoje não dá, entendeu? Hoje não é a nossa realidade O dia da manhã Pertence a Deus E a gente sabe que Que Deus é fiel Sim Deus fez a gente chegar até aqui, entendeu? E não só Deus como vocês E vocês sabem disso, entendeu? E a gente é muito tranquilo com isso, entendeu? A gente espera em Deus Tudo tem hora certa, entendeu? A gente tem muita vontade Mas tudo tem hora certa A hora certa da gente Conhecer neve A hora certa da gente Pra fora do país, entendeu? Se for da vontade de Deus Pra gente ir pra fora do país Amém Se não for da vontade de Deus Amém também A próxima pergunta é Vocês vão passar o Natal na onde? Aí é onde que tem que responder Então, gente Primeiramente eu quero falar pra vocês Que a gente não tem resposta Dessa pergunta pra vocês Eu não vou falar pra vocês Gente, a gente vai passar o Natal lá na nossa casa Ou se a gente vai passar o Natal aqui em São Paulo Ou em Rancharia Por quê? Vou explicar pra vocês a situação A gente tá esperando, né? A minha mãe ter alta A gente tá esperando A gente ter uma resposta fixa Sobre o caso da minha mãe Então, a gente Eu não vou te falar Gente, eu vou passar o Natal na minha casa Porque eu não sei Como que a minha mãe vai estar Pra mim saber se eu não poder ir pra minha casa, entendeu? Então, o que eu mais queria hoje Pra falar pra vocês É levar a minha mãe Pra nossa casa Lá em Santa Catarina A minha mãe A minha avó E a minha irmã Pra gente passar o Natal tudo junto Eu quero deixar a minha mãe assim Ver a nossa ceia Ela participar da ceia Que eu vou fazer lá na nossa casa Não, conhecer o Mar Sim Eles nunca conheceram o Mar Entendeu? Nunca conheceram... Praia Só conheceram Rancharia E São Paulo, entendeu? Porque ela Ela sai de Rancharia E vai pro hospital Do hospital ela vai e volta pra Rancharia De Rancharia Então tipo a vida dela é assim, entendeu? Então eu queria muito levar ela Aqui nesse final de ano Pra conhecer minha casa Pra conhecer lá Só que não depende de mim, meus amores Eu preciso saber se ela vai estar bem o suficiente Pra aguentar uma viagem de 16 horas, entendeu? Eu preciso saber também se ela vai querer ir viajar Porque, meus amores É que nem a gente tava conversando A minha avó Ela, por ela ser de idade Ela é aquele tipo de senhora Que não quer sair da casa dela pra nada, sabe? Tipo, ela não aceita passar 20 dias fora da casa dela Então é um processo A gente tem que conversar A gente tem que convencer A minha mãe A minha mãe A Dona Cícera Era assim Era assim igualzinho Entendeu? Não queria sair da casa Não queria sair daqui Entendeu? De tanto eu falar, 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 pedir, pedir Por favor, por favor Hoje ela tá lá, entendeu? Então E aí Eu não sei onde a gente vai passar o Natal Se minha mãe estiver muito bem Que é o que eu tenho fé Em nome de Jesus Eu quero levar ela pra lá Agora se ela não quiser ir A gente tá vendo a possibilidade De a gente ficar em Rancharia Ou a possibilidade de a gente ir pra nossa casa do mesmo jeito A gente não sabe, entendeu? Porque a gente tem que lembrar também Que o tio do Reginaldo Ele tá lá na nossa casa sozinha Sozinha A minha casa tá lá tipo Sem limpar Você tá lá sem alguém cuidar Ele tá lá só que ele trabalha, entendeu? E também Não vou pedir pra ele também fazer as coisas, né? E é isso aí Imaginei que eu ia passar o Natal e o novo lá sozinho Então eu acho que a gente tem que O pé no chão desse dia A gente tá assim Que a gente não sabe o que faz, entendeu? A gente não tem essa resposta ainda Mas pode ter certeza Que vocês vão estar por dentro de tudo É, vocês vão estar por dentro de tudo, meus amores Tudo que a gente A gente tenta gravar Falar pra vocês E... E é isso Atualizar vocês Entendeu? É isso que é uma família Então a gente vai estar aqui conversando E agora então Vamos para a próxima pergunta Que é O que está tendo no último vídeo Sobre os nódulos da minha mãe Vocês estão perguntando E o que os médicos falaram Sobre todos os problemas, né, Bela? E aí eu vou Resumir aqui pra vocês Um pouquinho sobre o que Que os médicos andam falando pra gente Hoje mesmo A gente acabou de chegar Por isso que a gente tá até meio Com essa carga cansada Eu tô com a olheira danada A gente acabou de chegar Mas enfim, meus amores Primeiramente A minha conclusão é Eu como filha Eu vejo que os médicos Eles estão empurrando com a barriga Por quê? A gente chega lá A gente quer uma resposta Que é uma solução Eles só falam o que ela tem E falam Ah, a gente vai marcar pra não sei quando Ah, isso aqui a gente tem que fazer Uma reunião com os médicos Ah, isso aqui não é comigo É com outro médico Você tá entendendo? E a gente fica sem saber o que fazer Fica sem saber pra quem perguntar Mas enfim, gente Minha mãe tá internada Eles... Quando o Reginaldi chegou Com a minha mãe aqui em São Paulo Que ele fez o vídeo pra vocês Ela tava passando mal Ela estava muito mal Comitando Não estava fazendo xixi Porque os dois rins dela Estavam parados E aí eles internaram ela Às pressas Eles iam fazer hemodiálise E aí começaram a testar O medicamento dela Pra ver se ia reagir Se o rim dela ia reagir E o rim dela reagiu Um pouquinho Mas reagiu E então eles continuaram Dando esse remédio pra ela Até o rim dela tá melhor Eles... Gente, o rim dela Só que eles falaram Eles falaram assim Que o rim dela Tá funcionando um pouquinho Tudo, beleza Depois eles falaram Pra... Pra elas Que eles estavam fazendo De tudo Pra salvar o rim da... Da mãe dela Então tipo... Aí depois... Só que nisso cada dia Um médico diferente Vocês estão entendendo? Então a gente fica no meio É... E aí depois de tudo isso Aí eu cheguei na minha e falei assim Tá doutora, fora o rim E o nódulo? E o baço E o baço Entendeu? Aí ela falou assim Que o baço, gente Só vai ser solucionado Com uma cirurgia Ou com um tratamento Com muito antibiótico Só que ela não pode Dar uma resposta pra mim Porque todos os médicos Têm que se reunir E... E o nódulo? Ela me falou Que o nódulo, gente Tá na paratireoide dela O que eles... O que tá mais grave O que tá mais grave Que eles vão ter que operar Tá aqui na tireoide dela E que se chama paratireoide Ela falou que vai ter que fazer cirurgia Só que ela não sabe como Porque a minha mãe não pode fazer cirurgia assim A qualquer momento Então ela falou que agora Eles não vão mexer Eles falaram que ia marcar agora E depois que vão marcar E depois que vão marcar É, isso mesmo que confunde a gente Há dois dias atrás Eles falaram que ela não ia ter alta Enquanto ela não fizesse essa cirurgia E a gente ficou assim Meu Deus, como que ela vai fazer uma cirurgia Se a médica do fígado disse Que ela não pode fazer cirurgia A gente ficou super assustado E aí hoje Ela já falou que não vai fazer cirurgia agora Vai remarcar Remarcar Então o que a gente pensa? Que um médico conversa com o outro Eu tenho certeza Que o médico do fígado falou Que não tem como fazer uma cirurgia agora E a irmã da Anne, né? A Cacá Hoje conversou com a médica Tudo Então, tipo Deixa a Cacá nervosa Tipo assim A Cacá sem saber o que fazer O que está acontecendo Porque eles não explicam, entendeu? Eles não sentam e falam assim Vamos conversar Vamos sentar Vamos conversar Está acontecendo isso, isso e isso Com a sua mãe, entendeu? E a gente está vendo O que a gente pode dar, gente E aí, gente A Cacá disse que a médica hoje Conversou com ela Mas andando pelo hospital Então, tipo Ela não parou um minuto E falar para a gente O que está acontecendo Ter falado para a Cacá O que vai fazer E ainda por cima A minha mãe disse Que acha que vai ter alta amanhã E aí, gente? O que a gente pode fazer? É uma situação tão complicada Que a gente só está entregando A mão de Deus A gente tem que entregar A mão de Deus Eu nem sei Eu sou uma pessoa, meus amores Assim, tipo assim Eu vejo essas coisas Sei lá Me dá uma... Eu fico com... Como que pode, cara? Uma pessoa, sabe? Estudar Fazer medicina Tudo Poxa chegar na família E falar Está acontecendo isso, isso O que que vocês acham? O que que... Ó, a gente pode fazer isso O que que vocês acham? O que que... entendeu? Mas nada Tipo, sei lá Trata o ser humano como... Sei lá É... Só sei, gente Que se minha mãe tiver Se eles derem alta Para a minha mãe mesmo amanhã É uma coisa que a gente não sabe Se vai acontecer Mas se acontecer Eu vou exigir sim Falar com o médico Antes da gente ir embora Porque eu quero ter a certeza E eu vou pressionar o médico sim Você tem certeza Que você está dando alta para ela Ela tem condições de ir para casa Porque se acontecer qualquer coisa com ela É a sua responsabilidade É o seu carimbo Que que está aqui E é isso que eu vou exigir Porque eu acho que a gente tem o nosso direito Entendeu? Meus amores, vou falar uma coisa para vocês Quando eu falo essas coisas assim Tipo assim Que eu fico de cara Fico até com raiva assim Da atitude de médicos O meu pai Ele caiu daqui Da escada Da altura que vocês viram A altura que caiu Ele ficou Aqui no hospital Aqui Eles deitaram ele na maca lá Eles nem um raio-x tiraram do meu pai O meu pai ficou agonizando Na maca lá Na maca lá E eles nem para ver Que tinha quebrado a bacia do meu pai E a bacia meus amores Começou a chupar o sangue do meu pai Entendeu? Meu pai começou a ter hemorragia ali Começou a chupar Entendeu? O sangue Depois que foi ver Foi quando o meu tio Foi visitar o meu pai Entendeu? E meu pai estava já Indo embora Já estava morrendo assim Entendeu? Então O que que é isso aí? Negligência Negligência médica Custava Uma pessoa de idade Caiu da escada Vamos fazer um raio-x Vamos fazer isso Vamos fazer isso Não fizeram nada Eles começaram a dar Se preocupar com a cabeça do meu pai Porque deu traumatismo craniano E não fizeram nenhuma chapa Não fizeram nada Raio-x e nada Então é isso gente A gente vai fazer o que? Isso é o nosso Brasil Isso é o que está acontecendo com o mundo Não é todos os médicos Entendeu? Mas a maioria é assim Fazer o que? A gente não pode fazer nada A gente não pode chegar lá e A gente não pode fazer vingança Com as próprias mãos Entendeu? Porque senão a gente acaba indo preso e tudo Entendeu? Então a gente tem que pedir pra Deus Misericórdia Da humanidade Entendeu? Do mundo Entendeu? Porque tá... Eu nunca falei isso daí Mas foi isso que aconteceu ali Tá aqui de prova Entendeu? Então é fazer o que? Então é isso meus amores Ó... Espero que a gente tenha esclarecido aí As dúvidas que vocês Estavam escrevendo ali Entendeu? É... Muito obrigado meus amores Por tudo aí Pela... Por você estar acompanhando Pelo apoio Pelo apoio Tá? Desculpa aí É... Alguns vídeos aí Que foi triste Entendeu? Que a gente fez Alguns vídeos tristes Só que a nossa realidade meus amores Porque tipo É o que a gente está vivendo Não tem como eu estar vivendo isso E eu mostrar pra vocês outra coisa Sempre alegre Sempre alegre Sempre alegre Tem anos que a gente cai Entendeu? Só que mesmo assim A gente se esforce e coloca outros conteúdos pra vocês Tenta fazer outros conteúdos Tenta fazer outros conteúdos Porque a gente quer sim continuar te dando um sorriso de vocês A gente quer sim continuar dando apoio a vocês Só que a gente é... A gente somos igual a vocês Somos... Somos... Uma pessoa imperfeita Porque a gente não é perfeito Entendeu? E a gente... Somos guerreiros que nem cada um de vocês Que trabalha e... E corre atrás do seu sonho E corre... Corre atrás do... Do... Das coisas que vocês querem E também tem problemas igual vocês Se... Só uma coisa Pra finalizar aqui E eu vou voltar a fazer aqueles vídeos pra deixar ela feliz Entendeu? Eu vou voltar a animar ela de novo Porque ela passou aí Já vai fazer dias que tá no hospital E eu não quero... Gente no hospital que ela tá Não tem nenhuma televisão no quarto Nem televisão no quarto Entendeu? Então eu vou voltar assim animando ela E colocando ela pra cima Não vou deixar ela cair em uma cama de novo E ficar lá depressiva numa cama Não é isso que eu quero Tá bom? Então ó... Grande beijo pra vocês Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau!